Paulinho da Força enfrentou aqueles que queriam retirar os direitos dos trabalhadores e criou a lei que garantiu 7,72% de aumento às aposentadorias. É do trabalho, é da gente. É Paulinho da Força, do trabalho, é do 1212. Pra deputado federal, é Paulinho da Força, 1212, sim senhor. Agora preciso do seu voto para aumentar e melhorar esse serviço. Paulinho da Força, 1212, deputado federal. É do trabalho, é da gente. Obrigado.